Oi, Sagitarianos! Vamos lá para a leitura bônus de vocês. É para quem tem só a Lua Ascendente, Vênus, Dívida e Meio do Céu em Sagitário. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom, Sagitário? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal. Esse aqui é o bônus. Então, quando acabar isso aqui, você vai lá ver o outro, tá bom? É para vocês também. Nem sempre a leitura é para você. Você tem que estar ciente disso, tá? Vai ter a leitura que não vai ser para você não e está tudo bem, tá? Nem sempre ressoa. Veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Dívida e Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral para saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral, tá bom? Tem live daqui a pouquinho, muito provavelmente, tá? Live para leituras pessoais. Eu faço live, gente, para quem é novo aí, de leituras pessoais por R$ 20,00 ou R$ 24,00. Aí você paga lá um valor, esse valor, que eu faço uma leitura para você. Tem agora 1h30 ou 2h da tarde. Olha lá na aba de comunidade que vai estar lá o link, tá? Urso, corvo. Minhoca. Com a carta da abelha. Fala desse urso com corvo aqui. Escorpião. Escorpião. O que mais? Fala mais sobre isso aqui rapidinho, gente. Elefante invertido e a minhoca. O ovo negro. Sagittário. Ah, vagalume. Fala de uma coisa do nada inesperada. O universo está falando aqui que você vai receber alguma informação que vai vir do nada. Vai vir do nada. Quando você menos esperar. Tá? Que vai fazer você se afastar de um grupo. Se afastar de um grupo. Eu acho que você está tendendo a se afastar mesmo desse grupo. Tá? Aqui tem uma forte transformação aqui. A carta para mim fala de transformação. Tá? Vai ser uma coisa do nada. Vai te pegar totalmente desprevenido. Isso aqui é uma... Fala de coisas rápidas para mim também. Do dia para a noite. Te pega desprevenido. Vai vir alguma informação. Aqui pode ser a coisa de internet também. Ou rede social. Coisa assim. Tá? Que vai fazer você se afastar de um grupo aqui. E essa carta para mim tem energia de torre. Também tem intervenção divina. Vai te dar até um medo. Essa informação que vai chegar até você. Vai te dar até um medo. Um receio. Se melhor vai afastar do dia para a noite. Vai ser até uma coisa assim. Do nada. Aqui você se escondendo desse grupo aqui. Claramente esse grupo não faz uma coisa boa. Não segue uma coisa boa. Não sei se a carta para a internet também. Às vezes é um grupo na internet. Um grupo que tem aquele canal. Aquela galera que está naquele canal. Ou naquela rede social. Ou naquele grupo WhatsApp. Aquele grupo lá do Telegram. Aqui pode falar também de WhatsApp, Telegram. Eu estou sentindo você se afastando aos pouquinhos dessa galera. Vai vir alguma informação, Sagitário. Aí fica aí na leitura. Não largue. Porque muitos de vocês ainda vai acontecer. E tem uma intervenção divina muito forte aqui. Vamos lá para o Oráculo. Portões do Triunfo aqui. Vamos para o Sacred Traveler. Vou te pegar desprevenido. Procurando abrigo. As respostas estão dentro de você. Procurando abrigo. Você procurando abrigo. Se escondendo aqui. Vista de cima. Veja para uma perspectiva mais alta. Alguma coisa que vai abrir a cabeça sobre um grupo aqui. Que você estava andando. Estava sendo influenciado. Seja lá o que for. Tá? Acá está faltando você ver uma perspectiva mais alta. Milagres. Espere que o milagre maravilhoso emerge. Essa informação que vai chegar para você. É uma informação para te libertar, Sagitário. É uma intervenção divina. Mas é para um lado bom. Vai fazer você sair de um grupo que estava te intoxicando. Ia te intoxicar. Ou sei lá o que é. Tá? O universo te protegendo aqui. Roda da Fortuna fala de situações destinadas. Vamos ver aqui. O enforcado fala de uma pessoa parada. Vem mais de você. Você é o urso. Tá? Também fala de olhar para um outro ponto de vista. Aqui tem uma pausa para ficar analisando aqui. É como se essa informação que vai chegar para você a respeito desse grupo aqui. Você perceber que você seguir ou não seguir esse grupo mais vai te trazer um grande impacto na tua vida. Vai mesmo. Tá? Diabo. Eu estou sentindo que não é uma coisa boa mesmo. É uma coisa boa você se afastar mesmo. Roda da Fortuna fala de situações destinadas com o Imperador. Não sei quem é esse Imperador, não. Você é muito protegido, Sagitário. Essa informação que você vai ter não é qualquer pessoa que vai ter, não. Deixa eu botar mais para cá para vocês verem melhor. Não é qualquer pessoa que vai ter, não. Rei de copas. O enforcado está aqui por quê? Vai te irritar de início, tá? Mas fique calmo, tá, Sagitário? Forcado. Nove de ouro embaixo de você. Nove de ouro é cada independência. É você se destacando desse grupo. A tendência é que você se destaque mesmo. É a melhor coisa que você vai fazer. Tá? A melhor coisa. Às vezes pode ser um grupo com ideias iguais a sua. Você anda com aquele grupo lá na internet e você nem conhece aquela galera. Tem um grupo lá no WhatsApp, no Telegram, que compartilha o mesmo pensamento que o meu, mas é uma coisa tóxica. Pode ser isso também. Até a ver que não é uma galera que, de repente, você anda pessoalmente. Ou seja, até você me afastar daqui fisicamente, inclusive. Então, pode ser uma galera, sei lá, uma galera que foi, enfim, no Facebook, naquele grupo lá do Facebook. Esse grupo foi lá pro Telegram. Estou dando exemplo. Pode ser isso também, tá? Às de ouro é um presente do universo. O universo já ajudando aqui. Você é muito protegido, Sagitário. Você é uma estrela. Fala de proteção divina. Não combina com você os ideais dessas pessoas aqui mesmo, não. Nova de Paus fala de resistência. O que mais? Cinco de espada com o julgamento e o rei de copas. Aí, gente. Julgamento é a hora da verdade. É um chamado do universo. Cinco de espada com o rei de copas. Pode falar de uma pessoa aqui. Quando sai esse imperador com essa carta, faz um grupo. Estou assistindo uma pessoa que comanda um grupo. Algum de vocês é uma informação que você vai saber sobre essa pessoa aqui. Que você, que esse grupo, sei lá, gosta, sei lá, que você vai se afastar. Porque a pessoa, esse imperador aqui, que é uma péssima pessoa. Essa carta fala de uma pessoa egoísta. O julgamento junto fala de você ver a verdade. Seis de copas. Até que você conheceu há bastante tempo essa pessoa aí. Se foi isso, tá? Se eu sozinho. Nova de Pau fala de resistência, andar na dor. O ar de espada é o ar da verdade. Na verdade, você vai ficar sabendo. Também é coisa de valores aqui. É como se essa galera tivesse valores que não combinam com os seus valores. Mais um aqui que eu vou pra roda da fortuna. Eu não acho que esse rei de paus é você, não. Imperatriz. É você. O que que você ri de paus tá com a mãe? Seis de espada é você pegando teu barquinho e indo embora. Tem uma pessoa aqui que tem uma principal aqui. Que é uma pessoa que... Na verdade, eu tô sentindo que esse grupo segue uma pessoa. É uma pessoa influenciando um grupo aqui. Essa pessoa que é a principal podridão da situação aqui. Seis de espada é você pegando um barquinho e indo embora que tem respeito de um rei de paus. Imperador. Tá falando essa pessoa aqui. É uma pessoa podre, essa pessoa aqui. Duas vezes o imperador. Vamos lá. Roda da fortuna. Leia, tira mais seis de espada que a gente vai pra roda da fortuna. O louco é uma nova jornada. Essa galera faz parte da tua vida já tem um tempo já, ô Sagitário. Já tem um tempo. O louco fala de uma nova início. Que vem depois de uma finalização de um ciclo de muito tempo. Não é um ciclo de um dia pra noite, não. Dez de copa faz de completude emocional. A melhor coisa que você vai fazer é se afastar dessa galera aqui. Melhor coisa. Dez de copa faz de completude emocional. O universo quer que você seja feliz. Eu acho que ia gerar karma pra vocês, Sagitário. Roda da fortuna fala de destino. Nove de copas. Oito de copas é uma pessoa indo embora. O que mais? Rainha de espada com cinco de copas. Por que a rainha de espada com cinco de copas? Oito de ouro pode ser uma coisa de trabalho, tá? Dois de copa com sete de espada. É como se você descobrisse que uma pessoa que se admirava não vale nada. Tem um arrependimento aqui. De repente é uma pessoa que ama no segundo e se admirava também essa pessoa. Só que o sete de espada é uma pessoa sabotadora, mau caráter. Aqui, dois de copas faz de você... Mau caráter. Dois de copas com sete de espada pode simbolizar uma pessoa que usa do amor dos outros pra manipular as pessoas, tá? Aqui, essa carta fala de sabotagem, de mentira, traição, mau caratismo. Oito de espada fala de crenças limitantes. Algum de vocês é um líder religioso, tá? Nada contra a religião não, tá, gente? Tem gente ruim em toda religião. Até que não tem religião. Eu não tenho nenhuma religião. Mas pode ser uma pessoa que aproveita da fé dos outros pra poder manipular. Não necessariamente. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser até uma pessoa pública. Na internet, sei lá. Ah, justiça. A melhor coisa que você vai fazer na tua vida é se afastar desse grupo aqui, sagitário. Se justiça faz de karma. Justiça faz de fazer uma escolha justa. Fala de justiça divina. Eles estão falando que quem está insistindo em se deixar ser influenciado por alguém aqui pro lado errado, o universo vai colher o karma. Tudo gera karma. Isso aqui é pra mim uma coisa que é uma certeza que não tem como... É inegável. Tudo gera karma. Três de copo é um grupo. Eu tô falando. Você tá se afastando de um grupo. Imperador. Pra finalizar o tarô aqui que eu vou tirar o orafo. Ai, de pau, fala de pau. Essa pessoa inflama esse grupo aqui. Ai, de pau, fala de excitação. Esse cara aqui, eu falo que é um homem, que a maioria de vocês é um homem mesmo. Inflama esse grupo aqui pra defender ele. Inflama o fanatismo. Sei lá o que que a situação faz. Acaba de excitação. Oito de espada. Que prisão mental. Tô falando que essa pessoa influencia? As pessoas... Você pensa a galera aqui? A morte com três de copo. O universo tá falando que tem uma galera que não tem jeito, não. Se afasta dessa galera aqui. Enterra essa galera aqui também, porque... Pode ser uma galera que o universo já alertou pra me seguir essa pessoa, seja lá o que for. Mas essas pessoas tão teimando. Morte com três de copo. Pode você se afastar dessa galera. Morte tá de finalizações. Tem mais aqui pra finalizar o tarô. Nossa, se eu voando lá embaixo. Dois de ouro invertido. Não tenha dúvida. Melhor coisa que você faz. Você acaba de falar de dúvida. Invertido, não tenha dúvida. E o dois de ouro fala também de manipulação. Entendeu? Então essa pessoa é uma pessoa manipuladora mesmo. Uma pessoa manipuladora. Fala mais aqui pra finalizar o tarô. Cavaleiro de paus. Com dez de paus. O que mais? Nossa, veio parar na minha mão. A força com a roda da fortuna, cinco de paus. Cavaleiro de pau com dez de paus. Fala que... É como se essa pessoa... Não sei. Fala de dificuldade. Roda da fortuna com a força. O que que a roda da fortuna tá com a força, gente? Dez de copa com o eremita. O eremita é uma pessoa sozinha. Nove de espada. Dez de pau. E qual a energia desse imperador aqui? Ele falando pra você ter alguma... Essa casa fala de completude emocional. E vem um eremita. Esse eremita é uma pessoa sozinha. Fica na tua. Sai desse holofote. Tem um monte de holofote aqui. Enfim. Qual a energia desse imperador que eu vou finalizar? Vou tirar os mestres divinos ali. O sol é uma pessoa de sucesso. Pessoa de sucesso. Ai, de ouro. É uma pessoa que só pensa em dinheiro. Mas eu também posso falar de um dinheiro. Só pensa de sucesso financeiro enforcado com três de ouro. Aprisionar um grupo aqui. É, sai fora. Melhor coisa que você tem na tua vida, Sagitário. Meu Deus do céu, viu? Vamos ver com o oráculo aqui. Eu vou tirar também o ônibus ancestrais, tá? Vou tirar aqui esses mestres divinos. Vai vir alguma informação sobre essa pessoa. Ou sobre esse grupo. Esse grupo, essa pessoa aqui que vai vir do nada. Vai te dar até um medo assim. Vai sair fora aos pouquinhos. Ai, gente. Eu quero uma carta só, universo. Não dá um monte de carta, não. Pera, meu Deus do céu. Estar. Aprendizados interiores. Siga seu coração. A verdade prevalece, viu? Você vai saber de uma verdade aí. Joana Dark, ativista sagrada. Não tenha medo. Mantenha-se sobre as suas crenças. Não tenha medo de se afastar dessa galera, não, tá? Fique muito pelo contrário. Vou nem embaralhar muito, não. Porque eu já embaralhei muito antes. Veja por uma perspectiva mais alta. Capaz de ver por uma perspectiva mais alta. Conecte com as suas emoções. Nossa. Abraça a energia da paz e aproveite o crescimento e colhe a recompensa. A carta vai te colher. Quer dizer, honre o seu conhecimento interior. A melhor coisa que você fez. A melhor coisa que você fez. Eu não sei quem é essa galera. Deixa aí nos comentários que a galera é essa aqui. Quem é essa pessoa que se lida, que é uma divisão lida? Eu não quero saber quem é, não, tá? Mas não quero saber de nome de ninguém, não. A melhor coisa que você fez. Aí pode ser qualquer coisa. Pode ser na internet mesmo. Essa cara faz internet pra mim. Pode ser até na sua família. Pode ser no teu trabalho. Não sei. Tá bom? Então é isso, Sagitário. Tem uma outra leitura que tá sendo lançada hoje, que é a leitura semanal. Isso aqui é bom. Na semanal, eu acho que vai ressortar pra você também. Tá bom? Dá uma olhadinha lá na leitura semanal. E se você quiser, aparece daqui a pouquinho na live. Vai fazer uma leitura comigo. De repente, confirmar isso aqui. Confirmar outra leitura. É uma e-mail, duas horas. Vai lá na aba de comunidade que vai estar lá o link. Tá bom? Então é isso. Sagitário, beijo. Sagitário, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.